Disseram, desista. Larga isso. Não vai dar em nada. Isso não é pra você, isso não vende, não funciona, não dá certo. Você não tem talento, você é fraco demais pra isso. Você é fraco demais pra isso. Você não é nada, ouviu? Larga essa merda. Não, não. Esse é o seu sonho, é sua vida. Isso é o que você acredita, cara. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te dizer que não pode ser feito. Não deixe ninguém te dizer ao contrário. Você, somente você sabe o seu verdadeiro potencial. Você foi um milagre. Você nasceu para isso. Você nasceu com um propósito nessa vida. Me escute. Seu sonho. O seu sonho. Você vai correr atrás dele. E não importa o que aconteça, não importa o que digam. Eu tô lhe dizendo hoje. Hoje você dará os passos necessários. Para que ele se realize. Ei, você só tem um tiro nessa vida. Você só tem uma vida. E quando o pijama de madeira fechar, já era, meu amigo. Você será enterrado com seus sonhos, com suas contas, seu dinheiro, seus problemas, seus desejos. Todo mundo tem desafios. A vida é feita de desafios. Problemas, fracassos, derrotas. Você não está isento de nada disso. Imagine se você tem o que quer, toda vez, sem luta, sem trabalho duro, sem desafios. Você está dizendo isso seria ótimo. Você seria fraco. Você é mais forte do que pensa. Você sobreviveu a todos os seus desafios até esse ponto. E você sobreviverá ao que está por vir. Você sabe que tem algo que você quer fazer nessa vida, mas está com medo. Você está com medo porque as chances não estão a seu favor. Você está com medo porque seu sonho foi rotulado como um em um milhão de chances de ser realizado. Você está com medo porque você nunca bateu as probabilidades antes. As chances não são contra você. Você está contra você. Sua mente negativa está contra você. Suas inseguranças estão contra você. Seu medo está contra você. Você tem que aprender a revidar. E você faz isso assumindo 100% de responsabilidade pelos seus resultados. Você faz isso não precisando do resto do mundo para prová-lo. E se concentrar em se tornar a pessoa que é capaz de aprovar a si mesmo. Você faz isso declarando-se mais poderoso que suas circunstâncias. Você olha as circunstâncias nos olhos e diz Eu vou conquistar você. Eu vou destruir você. É você contra você. Tome uma atitude hoje. Não espere. Por quê? Deixe-me esclarecer. Não há absolutamente nada mais poderoso na vida humana do que alguém com propósito. É por isso que a maioria se acomoda. Mas você não é como o resto. É por isso que você está ouvindo isso. E eu só quero dizer Estou orgulhoso. Estou orgulhoso de você. Você não vai largar. Você não vai parar. Não vai desistir. Você vai mostrar ao mundo o porquê veio. Você mostrará a todos que tentaram te derrubar. Todos aqueles que tentaram te parar. Você vai provar a todos o quão grande você é. Hoje é o dia que você sairá pela porta da frente. E mostrará o seu porquê. Porque o seu propósito vai tirar você da cama. Você está pronto. Você está pronto. Você acha que você quer? Você está pronto. Você está pronto. Legenda Adriana Zanotto